O que você quer que eu faça? Que eu deixe você sair por essa porta pra levar um balaço na festa? Caralho, comandante, eu e o Cavalcante já descobrimos as bocas do cão e do cara de cavalo em Tagayork, Gama City, fácil. E agora tava quase pra pegar o Trafica Mirim, mas agora você fodeu, tu que me pôde o parceiro pra cagar tudo de vez. Não fode, Linhares, não fode. Tu e o Cavalcante tavam pegando o mirim, tavam. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque os Cusetas mataram ele, cara. E agora você tá sozinho. E tem outra. Você tem duas escolhas. Ou pega o novo parceiro, ou eu mando Valadares, Kika Canibal e Kate Marrone em seu lugar. Tá, e quem é o cara? Ele é um bom tira. Ele veio da gringa pra ajudar nesse caso. Aliás, ele é o único tira louco suficiente pra aceitar esse caso. E quem é esse cara? E quem é esse cara? McCoy. Flander Lamb McCoy. E agora... Isso é. E agora... Ito é. E aí E aí